E seguindo em frente, com essa certeza, a gente vai aprendendo. E já que tá chegando o Dia das Mães, eu começo o programa de hoje com uma ideia muito legal pra você presentear a sua mamãe. Mas olha, você também pode usar essa ideia pra ganhar dinheiro, viu? E ajudar aí no orçamento da casa, né? Nas despesas do dia a dia. A nossa artesã, Jone Dias, tá aqui. Ela vai nos ensinar a fazer um chinelo muito especial pro Dia das Mães. Ela trouxe um presente muito lindo que a gente tá aqui encantada e apaixonada, né, Jone? Dá um beijo aqui. Mais uma vez. A gente já deu um abraço lá fora, mas a gente não economiza beijo, não é abraço, né? É verdade. Hoje ela está toda verde, linda. Eu amo vestido. E faz bem, eu também gosto de vestido. Vestido é bom, né, gente? É prático, é uma peça só. É, pronto. De onde que é esse vestido hoje? Do mesmo lugar. Como é que é o nome? Catálogos Hiroshima. Catálogos Hiroshima. 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 Ó, turma lá da Hiroshima. Pode vestir a Jone, porque ela é boa representante de vocês, viu? Agora, deixa eu mostrar o que ela trouxe de presente que eu achei lindo. É um kit todo completo. Vai a caneca, a toalhinha de mão, o chinelo. Olha lá, gente, personalizado, já pro Dia das Mães, feito aí com todos os carinhos da Jone. Almofada e mais é uma... É uma bolsa. É uma bolsa. Pra ir na feira. Então, tudo isso aqui vai ser presente pra hoje. É, pro Dia das Mães. E a gente quer o seguinte, você vai mandar um vídeo, você e a sua filha, ou você e o seu filho, tá? Tem que estar aí os dois. É. É, com uma frase bonita que fale do seu amor, que fale da emoção de ser mãe. Manda pra gente, a Escolhida ganha todo esse presente aqui, mas a Escolhida tem que ter curtido. A Jone Dias lá no Instagram, a mim, Cláudia Tenório Oficial também no Instagram e a Rede Vida. Combinado? Mas você vai mandar direto no WhatsApp da gente, que é o 11 950 45 1840. Bora trabalhar. Bora trabalhar, tá? Então, a aula de hoje vai ser rápida. Essas estampas eu mando fazer, né? Então, eu mando fazer com o meu nome, do jeito que eu quero. Olha só, o que a gente vai usar? A nossa cola de sapateiro, né? O alicate furador, que é esse aqui. Esses alicates pra gente colocar o nosso pince. No outro lá, tem uma plaquinha filha, e aqui eu vou colocar o mãe, tá vendo? Ah, pra fazer o conjuntinho mesmo, mãe e filha, legal. Mãe e filha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você manda estampar? É, é uma amiga minha que faz. Ah, é uma amiga sua que faz. Isso, ela que faz a canega. Legal, a gente já mostrou bastante a máquina que faz esse tipo de estampa. Eu não sabia que dava pra fazer assim, separado. É, então, ela faz o par, né? Aí eu vou e corto. E você aplica no seu chinelo. Isso, ela que fez a... Isso, ela que deu. Ela que fez. Nossa, que lindo. Como é que ela chama? Keila Tussolini. Keila Tussolini. Ela tem rede social também? Tem, é Keila Tussolini. Você acha ela no meu Instagram, no meu Facebook. Ah, então, você que já trabalha com chinelos, vai lá. E aí, já encomenda os personalizados com ela. Esses aqui, ó, tudo. Você sabe que é dela? Que lindo, parabéns. Keila, que coisa linda mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar. Então, gente. Que cola que você vai usar? A de sapateiro. Tá? Todo mundo já sabe qual que é. Eu trouxe aqui porque eu vou fazer nesse. Ó, esse é um rebite e uma argolinha. Tá vendo? Ó. Aí eu vou fazer o quê? Vou estampar o chinelo. O bom é que esse aqui, olha só, quem tem prensa térmica, né? A máquina que tem a prensa, pode usar a prensa. E eu não tenho prensa, né? E muita gente não tem. Usamos essa cola. Uhum. Tá? Ó. Vamos passar. É igual, tipo a da chinelufa. Você vai usar essa cola que cheira forte. Uhum. Ó. Vamos colar a nossa... A gente chama de lonita personalizada. Porque você manda fazer do jeito que você quiser. Aí eu falei, Keila, eu quero as minhas com os meus nomes. Só do dia das minhas que você não vai pôr meu nome. Ah, porque aí você já sai com a sua grife, né? Com a minha mata. Maravilha. Aí, ó. As minhas com os meus nomes. Uhum. Ó, quando você passar a cola, como eu não espero aquele tempinho lá de alguns minutinhos, eu não espero, nunca esperei, eu vou colar a lonita, tá? Esse pé, ela vem com, ó, tá vendo? Ela vem com um plástico aqui embaixo, tipo um papel manteiga. Uhum. Já tem que arrancar ele aqui, cadê ele? Aqui, ó. Aí você não vai jogar ele fora, não, que você vai usar ele depois. Já, é. Aí vamos... Olha que prático. Não tenho prensa térmica. O que é que eu vou fazer? Colei, centralizei. Ó, isso tá certinho a marca. O que é que você vai fazer? Vai esperar mais ou menos aí uma hora. Tá. Vai pegar seu ferro de passar roupa e vai passar. Ah, você vai passar com ferro. Sim, eu não trouxe ferro, mas eu uso ferro lá no meu canal. Quanto tempo? Você vai passar até você ver que ela, que tipo, esses porozinhos do chinelo fica mostrando aqui em cima. Uhum. Tá ok. Então, não é ferro a vapor, não coloca o vapor no ferro, gente. Tá, ferro a seco. Tá, sim, ferro a seco. Aí você vai passar bem o ferro aqui, certo? Aqui eu já trouxe assim, que a gente vai ter que furar depois de seco. Uhum. Você vai furar aqui. Não tem um ferrinho de solda que parece uma caneta pirógrafo? Sim, sim. Aerógrafo? Fala, pirógrafo? É o pirógrafo. Isso. Com ele, eu não trouxe, mas eu vou ganhar um daquilo. Ó. Você vai furar os buraquinhos. Uhum. Depois de seco, tá, gente? É porque o pirógrafo é ótimo que já corta e já sela, né? É perfeito. E eu fiz aquilo ali sem o pirógrafo. Tá. Mas só que ele é o melhor. Sim. Beleza, né? Aqui eu coloquei a tira, porque eu fiquei com medo de eu colocar aqui e rasgar a tira toda, porque eu não furei o meu com o negócio, né? Olha aqui, gente. Aqui eu não passei ferro, mas ele fica assim, ó. Tá. Bem selado. Bem seladinho, você vai vendo os foros. Isso. Aí, o que eu vou fazer? Depois eu ponho a tira, eu vou pegar o meu alicate e vou furar aqui, ó. Alicate, ele custa em base de uns 30 reais. 15, 30 reais. É um investimento pequeno. Sim, e você precisa muito, certo? Furei, viu que eu coloquei aqui, ó? Ó, é um pince que tem vários. Agora tem do unicórnio, tem cada um mais lindo que o outro. Ó. Gente, ela faz tudo isso de encomenda, viu? Então, você que tá querendo um chinelo diferente, bora ajudar a Joane. Vamos encomendar, porque ela vem aqui, ela ajuda ensinando. Ela merece esse carinho, né? Traz presentão, né? Presente. Sim. Traz presentão para as telespectadoras, né? Então, vamos ajudar, ó. Vai comprar seu chinelo lá no Insta dela, Jane Dias Oficial com dois Fs, tá? Isso. Jane Dias Oficial com dois Fs ou no Jane Dias Chinelos Decorados no Face. Ó, coloquei a argolinha, eu vou fechar. Certo? Eu ensino a pessoa a colocar essa plaquinha sem ter essa peça. Porque aí sai mais caro com isso aqui, tá? Mas eu ensino também sem. Ó. Certo? Nós vamos colocar. Então, eu vou colocar um e vou ver pra furar o outro, pra não ficar muito longe. Ó. Se você furar um buraco muito grande, pode soltar. Aí eu venho aqui, ó, vejo a minha medida e furo. Ai, mas as minhas estampas vão chegar amanhã, ela vai mandar mais. Tô doida. Olha que legal. Mas ela que fez 14 exclusivas. Olha aí, você que tá querendo chinelo exclusivo. Sim. Com a grife de Jane Dias, porque agora é grife, gente. Coloca meu nome pra ficar diferente. É, irmã. Ó, aí coloca aqui. Então, por isso que eu trouxe esse mais fácil e especial pro Dia das Mães. Uma graça. Ó. Vai buraquinho. Se você for ele muito largo, ele solta, tá? Então, por isso... Tem que ser justinho mesmo. E aí fazer direitinho aí, pra ficar presinho. Aqui já fica assim. Certo? Aham. Aí nós vamos enfiar aqui. Você já selou, né? Faça de conta que eu selei, gente. Tá. Eu não selei, ó. Mas em casa, eu vou trocar de lonita. Essa parte é um pouco chatinha. Que na verdade é o encaixe, né? É o encaixe, mas só que o meu tempo dá. E aí, com a prática, você vai fazendo cada vez mais fácil. Lógico que você passou o ferro. Não esquece, gente. O face dela é Jane Dias, chinelos decorados. E o Insta, Jane Dias Oficial. Como é que é o seu canal no YouTube? Aquele sucesso absoluto? Jane Dias. Jane Dias. Gente, estou querendo chegar a 200 mil, porque eu quero fazer um sorteio mega. Então, vamos seguir lá no YouTube? O canal da Jane lá no YouTube é Jane Dias. É, vai ver ela. Cada um seguir lá e acompanha os vídeos dela. Ela é sempre muito querida, ensinando tudo que ela sabe. Vou fazer 194 mil, acho que é. Ah, vamos fechar esses 200 mil hoje, gente. Vai, 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 minha gente. Até meu aniversário mês que vem. Então. Vai ter um sorteio mega. Então, bora participar. Aqui a gente vai cortar normal com a tesoura, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai usar o seu ferrinho também de solda. Eu não trouxe, né, gente? Mas só que aí eu explico no meu canal. Ó. Aqui ela fez até um vídeo pra... Mostrando como que ela faz, ó. Vai cortar. Tá. E com o ferro de solda, você vai selar. Você vai selando. Essa beirada. Perfeito. Prático. E o chinelo todo mundo usando. Personalizado, pronto, estampado, exclusivo. Tá aí. Você viu que assim, papum? Devia ter trago um com o emblema do programa, mas eu não lembro. Não, mas você trouxe um mais lindo que o outro. Quer ver? Eu vou mostrar, Marcelinho. Vou te pedir um favor aqui. Vem cá. Olha aqui você. Ó. É um mais lindo que o outro. Olha esse, gente. Olha que coisa linda com essas tampas de mar. Você viu os coraçãozinhos? Eu tô achando tudo bonito. Eu fiz ontem. Aí olha esse outro aqui também, de conchas. Olha que lindo. E você vê que o motivo de baixo combina com o de cima. Isso aqui tá uma... Isso aqui não é uma sandália. Isso aqui é uma joia. Essa peça é fabricada no Brasil. É fabricada aqui em Limeira. Lindo. Que arraso. Maravilhoso. Olha aqui, outra joia. Ai, olha esse, gente, com flores também. É um mais lindo que o outro. Eu vou lhe falar, hein? E ela tem... Olha esse aqui. Essa aí. Flores de tecido, combinando com o fluxo do cabelo, né? Olha esse aqui, combinando a sacola com chinelo. Coraçãozinho, pra dar de brinde pra cliente. Eu fiz um monte, tá vendo? Que graça, olha lá. O chaveiro. O chaveiro de coraçãozinho com chinelo decorado. Gostou? Então é pra encomendar com ela no Jane Dias, chinelos decorados no Facebook ou Jane Dias oficial com dois Fs no Instagram. Chinelo pronto. Aí você vai pegar a sua... Como é que chama? Esqueci o nome do meu... O ferro de solda. Eu esqueci o nome. É o pirógrafo. Isso. Porque eu comprei como ferro de solda. Ah, tá. É o pirógrafo. Porque aí vai vir aqui essa ponta fina e você vai... E vai... Isso. E selo tudo. Perfeito. Eu não tenho prensa, então... Dá um beijo aqui. Quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra todas vocês, seguidoras, pra todo mundo que me acompanha, que gosta do meu trabalho, pro meu pai que tá assistindo. Beijo, pai. Como é que chama seu pai? José Paulo. Seu José Paulo, que filha, hein? Parabéns. Caprichou. Dá um abraço aqui. Obrigada, Cláudia. Meu querido. Muito obrigada. Parabéns. Qualquer dúvida, gente, é só me falar, viu? Jane Dias, chinelos decorados.